Eu quero Amar, amar, perdidamente Amar, só por amar, aqui e além Mais este, aquele e o outro E toda a gente Amar, amar e não amar ninguém Recordar, esquecer Indiferente Prender ou desprender É mal, é bem Quem disser Que se pode amar alguém Tanta vida inteira É porque mente Há uma primavera em cada vida É preciso cantá-la assim Pois se Deus nos deu vós Foi para cantar E se um dia E se um dia Hei de ser Posses em nada Seja a minha noite Mal durada Que me saiba perder Para me encontrar E se um dia E se um dia Hei de ser Posses em nada Que seja a minha noite Uma alvorada Que me saiba perder Para me encontrar E se um dia Há uma primavera em cada vida É preciso cantá-la É preciso cantá-la assim De vida Pois se Deus Nos deu vós Foi para cantar E se um dia Hei de ser Posses em nada Que seja a minha noite Que seja a minha noite Uma alvorada Que me saiba perder Para me encontrar E se um dia Hei de ser Posses em nada Que seja a minha noite Uma alvorada Que me saiba perder Para me encontrar Uma alvorada Que me saiba perder Uma alvorada Que me saiba perder Uma alvorada Que me saiba perder